Live stream agora é na Azul, meus queridos. Segue o JB, primeiro link na descrição. Tamo junto! Fala, galera! Beleza? E o JB da Praia, trazendo um novo vídeo com vocês. E hoje, pessoal, trazendo mais um vídeo de Battlefield 1. E hoje, uma série nova, galera. Não coloquei nome na série ainda, peço que vocês coloquem. Eu pensei nos nomes meio engraçados aí, mas peço que vocês deem sugestões nos comentários também. Não tá nada certo. O nome da série no início aqui vai ser o boneco a cavalo. Um boneco a cavalo, beleza, galera? Mas digam aí nos comentários se vocês acham que esse nome tá bacana. Tranquilo, galera? Basicamente, essa série aqui, eu vou estar jogando apenas de cavalo. E tentando fazer um KD bacana aí, tentando brincar legal aí com essa nova classe que eu gostei muito mesmo, galera. Tenta... Nossa, já vi cinco caras ali. Nossa, calma, calma. Não tô mandando muita bala. Muita bala, vou morrer, vou morrer. Aqui eu vou morrer. Ai, cavalo, pula, cavalo, pula! Isso. Eu sei que você podia morrer por uma queda, mas vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Muito cara, velho. Calma que essa porra desse fio, desse headset tá incomodando pra caralho aqui, velho. Calma que eu vou tentar dar um jeito nele aqui já já. Só deixa eu morrer primeiro. Deixa eu ir semelizante de novo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, velho. Tem que dar umas arriscadas vezes. Vem, 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 moleque! Vambora, mano. Cavalo, galera, o legal dele é que ele é inesperado. Esse é o esquema do cavalo, ó. Ele é totalmente inesperado. Você pega isso aqui, ó. Ai, é rum. Beleza. Ó. Ai, meu Deus, não tem angulo. Ai, sem angulo. No angle! Corre, 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 JB, corre. Esse maluco não vai esperar que eu vou fazer isso aqui, ó. Filha da puta. Vem, vem! É muito inesperado. Desce o cavalo, desce o cavalinho. Ai, meu Deus, não prendi não, cavalo. Ai, meu Deus. Galera, olha isso. Olha isso. Vem, vagabundo. Vem, vagabundo. Vem, vagabundo. Que mentira da porra, velho. Olha o cara de cavalo aqui também. Ai, meu Deus. Corre, corre, corre. Mano, é muito gostoso jogar com esse cavalo, velho. Ele é inesperado. Ele chega, pelas contas, o maluco, o maluco não entende nada, galera. Calma. Calma, moleque. Calma. Ó, dois aqui. Dois aqui. Dois aqui. Esse aqui já tá down, velho. Esse aqui. Não peguei. Beleza. Mesmo esquema. Corre. Pelo cantinho. Tá muito da hora esse cavalo, moleque. Ai, eu vou morrer. Vou morrer. Calma, calma, ai, ai, ai. Nossa, tiro da frente. Já era. Agora eu morri. Agora eu morri. O cavalinho tá 22 life. Se eu tomar mais tiro aqui no cavalo, ele tá down. Tá, tá down. Rila, cavalo. Rila, cavalão. Rila, cavalão. Rila, cavalão. Rila, meu querido. Ah, que mentira da porra. Dá esse. Ai, vou explodir. Nossa, explodiu não. Ai, pula aqui, pula aqui, cavalão. Por que que não pulou, meu querido? Ai. Ai, já era. Pega esse maluco. Pega esse maluco aí, galera. Pega esse maluco. Ah. Morremos, cara. Pelo amor de Deus. Deixa eu ajeitar esse fio aqui, cara. Esse fio tá uma porra. Olha isso aqui, galera. Não sei se vocês estão enxergando aí, mano. Mas isso aqui, ó. Olha aqui. Caraca, velho. Não sei se vocês estão enxergando, mas meu Deus do céu, velho. Enchi o meu... Como que é? O meu headset de... Como que é o nome disso aqui mesmo? Abraçadeira. Deixa eu vir um pouco pro lado aqui. Vocês vão ver, ó. Por causa do fundo branco. Tá cheio de abraçadeira aqui, velho. Pô, prendi esse headset que ele quebrou, mano. Você acha que eu vou pagar 500, 600, 700 conto, sei lá. Quanto que a porra tá custando agora nessa merda. Esse headset, mano. Joga essa porra por trás do braço aqui que tá foda, velho. Cara, esse fio tá me incomodando pra caralho aqui, moleque. Ai, tá bom. Melhorou bastante. Melhorou bastante. Vamos nascer nesse cavalão. Bora! Bora, moleque. Eu com o cavalo, galera, eu uso mais a espada, velho. Eu quase nunca uso o rifle. Quase nunca mesmo. Tipo assim, porra, eu puxo o rifle geralmente dá merda. Aí eu já vou e volto pra espada. Vamos tentar usar um pouquinho o rifle também. Só pra brincar. Porque, tipo, se eu pegar o jeito de usar essa porra desse rifle também, aí vai ficar OP, filhão. Rifle. E a faca, velho? Se eu souber usar os dois, moleque. Eu já tinha entrevista há muito tempo já, moleque. Já tinha entrevista há muito tempo. Foram dois? Não, foi um só. Beleza. Deixa eu até ter certeza. É, foi um só. Sete barra dois, galera. Ué, por que? Ah, dois porque no início eu nasci sem querer e dei suicídio pra pegar o cavalo. Beleza. Vamos lá, vamos lá, meus... Ó, o cara ali, ó. Não sei nem como pôr esse corno aqui. Vou escondidinho, né? Vou escondidinho, né? Se eu for... Tá, vou escondidinho aí pra pegar meus amigos, né? Ai, que? Ai, é amigo aqui. Down também. Mais um aqui. Vai cair também. Ah, que mentira. Vou até puxar. Calma. Ai, 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 ai. Agora vai ter que correr, galera. Ó, outra coisa que eu vou ligar é o seguinte. O cavalo, ele tanca bastante, mas o personagem ele não tanca tanto. Então, se o cara atirar bastante no teu cavalo, tranquilo. Beleza. O cavalo tanca bastante, mas você não tanto. Então, joga uns pacotinhos médicos aqui, ó, pra poder ver, fica de olho no teu life e no do cavalo. Se o teu life tiver baixo, meu filho, não vai pra cima, não. Mas se o do cavalo tiver por dois motivos. Primeiro, o teu life, você morre rápido e não enche rápido. Seu life, ele demora pra encher. Entendeu? Então é sempre legal você jogar um pacotinho pra encher teu life mais rápido. E o do cavalo, ele enche mais rápido e o cavalo aguenta mais porrar, mais tiro. Então, por esses dois motivos aí, você pode... Ai, fudeu. Porra, essas travadas, esse cavalo dá de vez em quando que te fode, velho. Te fode legal. Tem um cara me atirando ali, ó. Nem... Não achei o boneco, mas, ó. Vem. Vem, seu porra. Vem. Dá uma olhe não, vagabundo. Dá uma olhe não, que esse cavalão aqui é uma delícia demais, mano. Meu Deus do céu, velho. Vem por aqui. Finge que não... que não tá querendo mais briga nenhuma. Isso, cavalão. Boa. Dá um pulãozão desses bem da hora mesmo. Bora, bora. Finge que não quer mais nada. Finge que tá tranquilo, que já desistiu. Aí você volta aqui assim, ó. Ó, esse maluco aqui vai cair, ó. Não. Volta pra sniper. Volta pra espada, que a espada aqui é da hora. Caiu já, vagabundo? Já morreu? Ó, aqui na frente aqui, ó. Ai. Mas você também, vagabundo. Cangulou também. Caralho, mano. Cavalo. Ah, uma delícia, porra. Que delícia de cavalo. Porra, coé, JB. Coé, JB. Depois eu volto por você, beleza? Vou voltar por você. Ai. Nossa. Também de frente assim é meio perigoso, hein. Ai, ai. Vou morrer, vou morrer. Ai, 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 ai. Que isso, cara? Como que não pegou, velho? Calma, vou morrer. Tô muito morto. Calma. Life não enche, ó. Joga o pacote, aperta 4 pra jogar o pacote. Volta e pega. Caiu o pacote, velho. Caiu não? Agora caiu. Calma. Volta e pega o pacote. Volta, pega o pacote. Agora sim. O seu cavalo, ele pode ficar ralfado. Mas você não, filhão. Você, se você tiver ralfado... Vamos tentar... Não, vamos na espada mesmo. Mano, eu me arrependo. Eu troco pra sniper. Eu me arrependo na hora, velho. Vamos, vamos na porra da espada. Por enquanto... Ai, fodeu, galera. Já era, morri. O cavalo travou na água. Eu esqueci que tem um esquema aqui que você tem que pular... Tem um lugar certo que você tem que ir, senão o cavalo ele trava na água. Porque se você for pelo lugar certo, vocês viram que na primeira vez que eu fui, ele pulou. Dessa vez aí, ele travou. Dei mole, dei mole. Depois você pega o jeito desse bichinho aqui, rapá. É só alegria. É só alegria. Vamos ver se a gente consegue dar um cheque com essa porra. Olha que cola, né? Olha que cola, né, galera? Calma. Tem um maluco lá em cima, lá. Aquele lá, pelo amor de Deus, não tem o que fazer. Eita, porra! Que isso? Tá doidão, hein? Tá doidão, hein? Calma, vamos por aqui. Ai, não, não, não. Aqui não é o esquema. Calma, pra passar por aqui. Ai, 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 sabia que ninguém ia me tirar, sabia. Mas, ó, só deu dano no cavalo. Não deu dano em mim, tá vendo? Tem que ficar ligado nisso. Olha lá, a life do cavalo. O cavalo perdeu 12 de vida. Sendo que, tipo, porra, 12 de vida não é nada pro cavalo. O cavalo é forte. O cavalo é forte pra caralho, bicho. Opa! Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vamos brincar. Vamos brincar com o outro... Vem. Nossa, acertei o cavalo, mas acertei o cara não, velho. Toma, vambora. Vambora, vambora. Vamos brincar, porra, lá. Cavalaria contra a cavalaria, filhão. Cavalaria contra a cavalaria, mano. Vamos roubar o cavalo do maluco? Acho que eu vou roubar o cavalo desse maluco aqui, velho. Vamos brincar com o cavalo desse maluco. Vamos ver se o cavalo dele é mais cavalo que o meu. Esse aqui não pula, não. Esse aqui tem que quebrar. Tem que quebrar porque ele não pula essa porra, não. Vamos lá. Vamos brincar com esse maluco aqui, ó. Cadê? Não tô vendo ninguém, não, hein. Não tô vendo ninguém. Ó, tem cara aqui, tem cara aqui. Aí ele aí, ó. Aí ele aí, ó. Aí, aí. Beleza? Vamos brincar? Vamos brincar? Que mentira da porra, hein, cavalão? Porra, tá de sacanagem com a minha cara. Só pode? Como que esse maluco não morreu, mano? Calma, vamos ver se ele tá ali ainda. Vamos ver. Tem gente na flag ainda? Tem, não. Tá limpo. Ai, ai, ai. Ó o jalaipão lá em cima, lá. Como fazer com um jalaipão desse? Ó, o cavalo tá muito na merda, galera. Trinta e set life. Vamos matar o cavalo. Mete o pé, senão o cavalo vai morrer. Ih, fudeu. Navi encoraçado. Calma. Mete o pé, senão o cavalo já tá rilando. O cavalo não rila com... O cavalo não rila com o kit médico, beleza, galera? Não rila. Ele só rila se for sozinho mesmo, com o alto rio. Kit médico não rila o cavalo. Pula isso? Linda, linda, moleque. Veio direto pra mão do JB. JB on horse. É o cara atrás de mim me atirando. Ah, você quer tirar em mim? Vamos brincar então, beleza. Vou dar aquela paradinha marota aqui. Ah, não, o cavalo não trava não, seu corno. Não trava não, seu corno. Vamos em cima desse maluco. Ele tá querendo brincar com os outros? Cadê você, seu corno? Você que tá por aqui. Cadê? Eu tinha te visto. É, seu cavalo, vambora. Beleza. Ele deve ter falecido já. Deve ter falecido já, galera. Agora vamos entrar aqui no forte com o cavalo? Eita, porra, fudeu. Ah, já era, galera. Galera, travei. O que você não pode fazer com o cavalo é isso aí. Travar. Você não pode travar. Com o cavalo você só não pode travar. Ah, entrar em lugar fechado com o cavalo é perigoso por causa disso aí, mano. Olha o cavalo. Cara, vai matar o cavalo mesmo, viado. Tu é ruim, hein, mano? Caralho, moleque. Porra, vou falar. Pô, tu tem que ter muito sangue frio, velho. Pra matar o cavalo, pra matar o bicho em jogo. Eu não consigo, não, mano. Esse bagulho de matar o cavalo, matar o bicho, eu não consigo, não, mano. Dá muita pena, velho. Eu mato o humano, mas eu não mato o bicho, tá ligado? Vai entender uma porra dessa. Tipo o filme. Morre gente pra caralho e você fica de boa. Matou o cachorro no filme, mano. Já era, mano. Pode matar o humano, mas não pode matar o bicho, velho. Vai entender uma porra dessa. Ai, calma, calma. Vem por aqui. Acho que é porque o bicho não pode se defender, sabe? Ele não tem, sei lá, se tem aquela pena dele. Entra lá, velho. Tem muita gente, pá, é bom e tal. Mas, porra, velho, é muito fechado, cara. O problema do cavalo é que você não pode andar pro lugar fechado com ele, não, velho. Senão você perde o diferencial dele, que é... Ó. Dá não, dá não. Só se for passar rápido assim que eu passei agora. Só se for isso. Calma, bota a sniper na mão, não. Não, bota a sniper não. Ai, ai, caralho, fodeu. Fodeu. Barcão aqui do lado, aqui. Bora. O bichinho tá... Tá do mal, tá do mal. Bora. Cadê? E aí, seus vagabundos, beleza? Tá vendo, ó? Não dá, não, não dá, não. Não vou entrar mais aqui, não, velho. Não vou entrar mais aqui, que realmente vai ficar difícil. Ai, ai, ai. Cai esse porno aí? Não vou entrar mais aqui. Mano, não vou entrar mais ali. Mas você viu ainda que levei três ainda, né? Levei três. Bora, galera, atacar a delta aqui agora, mano. Levei a galera. Vamos tentar atacar um pouquinho com a arma. Vamos lá, mano. Já sei que vou me arrepender de ter puxado a arma aqui, pessoal. Vou me arrepender, velho. Certeza. Vamos ver. Com a arma tem que ser um pouquinho de longe, né? Ó. Já me arrependi. Muito ruim, velho. Tá doido. Ah, que isso, velho. Dois tiros e o cara não morreu, velho. Vou nem falar nada. Dois tiros e deu 74 de dano, velho. Calma. Pacotão. O cavalo tá de boa. 79 de life é life pra caralho pra esse cavalo aqui. Então vamos espalhar a gente aqui. Vamos segurar. Vem. Vem. Vem, seu corno. E você também. Ah, que mentira, hein? Que mentira, hein, Dice? Fala aí. Mate ele. Mate ele. Boa. Boa. Quer dizer que eu ia dar uns espadados nesse corno mesmo? Vamos tomar essa flag. Vamos tomar. Fica o cavalão aqui assim rodeando. Não pode parar, cavalão. Só não para, meu querido. Só não para. Temos granada. A gente tem tudo. A granada, se eu não me engano, é anti-tanque, velho. Esse cavalo. Cavalo imundo. Calma. Vamos tomando a flag. Tem um, tem um. Entrou um, entrou um. O corno deve estar para cá, olha. Acertei. Olha o cara aí, velho. Olha o cara aí, JB. Porra, moleque. Tomando a flag, galera. Vai tomando a flag, beleza. Dá aquela paradinha. Calma aí, cavalo. Calma aí, cavalo. Calma aí, viado. Vamos devagar, vamos devagar. Fica rodeando, só não para parar. Agora vamos. Agora vamos embora. Já tomou a flag, beleza. Agora vamos vir por aqui por baixo. Agora vai ficar complicado, galera. Agora vai ser difícil, mas vamos lá. Vamos que vamos para cima desses malucos. Joga uma granada, vamos embora. Joga mais uma. Joga mais uma. Puta que pariu. Você é filha da puta. Vem. Vem. Vem, caralho. Vem. Vem, porra. O que é isso? Tem mais uma granada? Não, acabou a granada, galera. Boa, moleque. Jogou o pacote na hora, hein. Jogou o pacotão para nós hoje na hora. Vamos embora. Deixa que a galera perder tempo atirando no meu cavalão. Enquanto eu sobo só. Isso, vamos embora. Vamos dois cavalos, dois cavalos. Dois cavalos é melhor que um cavalo, né, velho? Se um cavalo é bom, dois então é o quê, mano? Dois é muito bom, velho. Caralho, mano. Bora, vai, vai, vai. Olha o cara me atirando aqui, olha. Tá me atirando, seu corno? Tá vindo daqui, que eu vi tiro vindo daqui. Tá ligado. E você aí? Tá olhando pro outro cavalo, velho? E eu aqui, ó. Acho que esse é o de mim. Ah, que mentira, Daz. Puta que pariu. Nossa, mano. Puta que pariu, galera. Você vai cair. Você vai cair, seu corno. Você não tem certeza que você vai cair. Bora, vambora. Vambora. Vai, vai. Ai, não para no meu cavalo. Não para no meu cavalo. Não, não para, não para. Não para não, meu querido. Mano, meu Deus do céu, que nervoso. Ele não podia ter matado 50 mil malucos, velho. Porra, cara, pelo amor de Deus. Mano, o cavalo só não pode parar, velho. É a única coisa, velho. Pra você honar com essa cavalaria, velho. Você só não pode parar. É a dica do JB, velho. Olha, como que joga de cavalo. Não para, moleque. Não para. Tenta ficar em constante movimento. Você parou, você morreu, velho. Tenta ficar em constante movimento e ir pegando cover o tempo todo, velho. Esse é o esquema, velho. Esse é o esquema. Vamos ver quanto que tá aqui, ó. 26 barra 10, ó. 2.6 de cadê. Vai ser quase 3 de cadê, velho. Matou mais 2 aí, vai ser 3 de cadê, velho. Vambora. Mais 4, no caso. Opa, senhor, eu sou burro. Matou mais 4 aí, 30ão, velho. 3 de cadê, velho. Porra, vambora, vambora. Vambora, mulher. Aqui tá acabando 66 tickets, mas vamos matar esses 4 aí. Vamos fechar essa conta, vamos fechar essa conta. 30 tickets, vamos lá. Caralho, velho. A partida tá bem disputada. Não é que é partida disputada. Eu vou fazer um vídeo depois falando sobre isso aí. Sobre essa questão de tá parecendo que agora o Team Play tá barabo. Nossa, o Team Playzão tá comendo sopa. Não é bem assim não, filhão. Vou explicar umas paradas aí que a Dash meio que tá querendo enganar muita gente aí. Tava até pensando que a gente vai fazer um vídeo sobre isso aí. Mas beleza, vamos que vamos. Vamos tentar pegar esses 4 pra fechar essa conta aí. 3 de cadê. Ah, foda-se. Vamos pegar esse maluque. Ai, viado, morreu. E agora? Ai, 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 ai. Vambora, vambora. Você vai, você vai. Vocês vão, vocês vão. 1. Calma, tem mais um ali. Ah! Quase 3 de cadê. Espero que tenham curtido esse vídeo, galera. Se gostou, não esquece de deixar seu like, seu favorito. Qualquer coisa que você quiser fazer pra dar aquela força pro seu humano JB. Porra, vai ajudar muito, beleza? É muito importante mesmo a sua avaliação. Seja positiva, seja negativa. Seja do jeito que for, beleza? Comenta sobre o que você quiser. Sobre a nova posição da câmera. Sobre a série em si, a nova série. Comenta sobre o que você quiser. Que vai estar ajudando muito seu humano JB, beleza? Não esquece. Deixa também uma... Porra, bati com o cotovelo aqui agora. Machucou, machucou. Deixa também uma sugestão pro nome dessa série. Eu pensei no boneco a cavalo. Um boneco a cavalo, né? Mas pensa aí, tem tanta gente criativa que com certeza pode vir um nome melhor. Com certeza vai vir um nome melhor. Beleza? Então deixa a sugestão na descrição aí, nos comentários. E é isso. Tamo junto, beleza, galera? É isso aí. Muito obrigado a todos por assistirem esse vídeo. Aquele abraço. Boa noite. 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 Boa noite.